Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite o remanejamento de recursos do extinto Bolsa Família para o programa Auxílio Brasil. O valor de R$ 9,3 bilhões aprovado ontem pelo Congresso Nacional vai facilitar a aplicação dos recursos orçamentários destinados para a transferência de renda do novo programa social do governo. E o presidente Bolsonaro também sancionou a lei que altera o plano plurianual do governo 2020-2023 para incluir na programação o Auxílio Brasil.